Eu viajaaaar A gente aqui tá falando, tá zoando Eu tô levando tanta coisa Que eu vou chegar lá e falar assim Gente, tô me mudando aqui pra residência de vocês Só tô aproveitando os últimos momentos com o jipinho Você vai com o seu? O que você vai levar aí? Falaram que você não ia gostar dessa camisa Essa camisa é maneira, né? Sim Acho que essa aí foi a Tia Cátia que escolheu E aí, Mariana Limada? Só o bairro Porra, deixa eu ver se eu não posso lancer Porra Eu acreditei Calma aí, fica assim Então passa o cinto por ele ali Aqui, aqui, vem uma Na bolsinha de mão que eu tô levando O chinelinho do Miguel, o biscoito, as comidas dele Tem todinho, fruta Todos os brinquedos dele, fraldas, ó, tudo aqui Nos carregador, fone de ouvido Dinheiro também tá aqui E aí eu vou colocar aqui Vou te falar Sair com criança é uma aventura Partiu Miguel Boladão Porra, a luta Não, assim, não é do mesmo Não é do mesmo É que vai ficar feio A luta pra criança dormir Chegamos, não chegamos Acorda a criança e fala pra cá Fala, o que é que você vai pelucar? Tem chuveiro de culpa, pode vir pra bunda? Assim, se o papel é gênio que a gente pode jogar no vaso Ou tem lixeiro? Lixeiro Lixeiro, lixeiro Fala da cachoeira, eu gosto da cachoeira Vou até assim no grupo Tem cachoeira aí perto? Ele não Não tem cachoeira em taboraí não Falei, ah, então tiraram Ah, então tiraram Ah, então tiraram Só pode Tinha, lembra que eu fui? Vamos ver se você consegue Me deu uma paradinha aqui em Caraí Pra pegar o restante do pessoal Eu só saí do lugar valendo Só vai seguindo Eu dei uma chorada agora Corrubou Eu tô bem E tava apertada Chuma Uma hora Tô agora Depois de cinco horas de meia chegando Falta de ácris, ansiedade Barulho Cachoeira do carro do dia O Miguel ficou tranquilo Olha onde a gente tá, cara Olha onde a gente chegou Chegamos Alianda e Miguel vão fazer tour Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo O pessoal já tá lá, ó Fazendo a luz, hein Eu tô acabada E aí, esse meu que chegou Conheceu todo mundo Se a gente tá bom E a gente tá comendo chocolate aqui Então não sei se vai dar pra ver aí, gente Mas eu tô me tremendo muito Eu tô com crise de ansiedade muito forte Então achei melhor ficar aqui no quarto também Dar uma acalmada no Miguel E eu acho que por hoje vai ser isso Hoje, só pra gente se instalar Se vencer E amanhã, assim Começa a torcer pra sol Porque tá chovendo E amanhã, assim Tchau E amanhã, assim 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 E amanhã, assim